As obras de melhorias de infraestrutura estão acontecendo em diversos locais de Sapiranga. No bairro São Luís, iniciou o asfaltamento da Rua Arquimedes Fortini. E logo mais, o serviço ocorre nas ruas Tamburelo, Adolfo Lutz, Lagoa Santa, Luiz Gama e Enéas Alfeu Vieira. Também já iniciou a obra de manutenção da estrada Sapiranga Dois Irmãos, que foi danificada pelas fortes chuvas. No bairro Centenário, ocorre a reforma da ponte da Rua Lima Barreto. E lá no Amaral Ribeiro, seguem ocorrendo as obras na Major Bento Alves, com alargamento, recapeamento e nova ciclovia. Na zona rural, estão sendo construídas novas galerias na Picada Schneider e no Alto Ferra Brás. Sapiranga, trabalho que dá resultado!